Sejam bem-vindos, amigos internet espectadores, para mais um jogo de basquete sub-15. Hoje estamos aqui na Gásia. É Flamengo contra Tijuca, Tijuca contra Flamengo. O time do Flamengo, nós temos Pedrinho, com a camisa 13. Gabriel Zanco, com a camisa 14. Reinaldinho, com a camisa 4. Camisa 6, eu não sei o nome ainda, eu vou descobrir pra vocês. Já o time do Tijuca vem com o Moreira na camisa 5. Leozinho, com a camisa 4. Vitinho, com a camisa 14. Com a camisa 13, Guima. E com a camisa 12, Otávio. Vai subir a bola laranja. Vai subir, subiu, briga ali Gabriel. Com o Moreira e já fica lá com o Pedrinho do Flamengo. Pedrinho passa pra Miguel. Miguel joga pra Reinaldo. Reinaldo pra Miguel. Miguel já chama o bote. Já vai Miguel. Vai tentar. Passou pro camisa 6. Foi lá dentro. Falta em cima do camisa 6. Deu andada. Desculpa, não foi falta não. Não, foi falta. Foi falta. Ele deu falta. Arvo que deu falta. Não, deu andada. Arvo que tá me confundindo aqui. Lá vem Leozinho trazendo bola pelo Tijuca. Passa pra Vitinho. Vai Vitinho levando bola. Bem marcado pelo Tijuca. Flamengo. Vai Vitinho. Vai chutar a minha distância. Chutou. Não cai. Ficou contábil. Fica brigado. Fica com o Reinaldinho. Reinaldo já passa pra Miguel do Flamengo. E a bola volta pro Tijuca. E a bola volta pro Flamengo. São 8 minutos e 44. É 0 a 0. Mas vai Pedrinho pelo Flamengo. Trazendo bola. Vai tentar infiltrar. Já vai jogar pra fora. Guima rouba a bola. Quero o toco do Guima. Lá vai o Guima. Já passa pra Moreira. Pegou o Miguel. Lá vai a Moreira. Lá em cima do quadradinho. Cai. Abre o placar do Tijuca. É 2 a 0 pro Tijuca. Com 8 minutos e 25. Vai terminar o primeiro quarto. Lá vem Reinaldinho. Passa pra Miguel. Miguel pra Reinaldo. Reinaldo já joga. Rouba a bola o Otávio. Passa pra Guima. Lá vai Guima. Vai subir. Passa pra Vitinho. Vitinho perde a bola. Vai chutar. Chutou. Não cai. Pega o Moreira. O rebote. Joga o Moreira. No jump. É o jump do Moreira. Com fade away. E cai. É 8 minutos pra terminar o jogo. Mas vem Reinaldinho. Pega o Miguel. Miguel já passa pra Pedrinho. Pedrinho bem marcado. Vai infiltrar. Vai lá dentro. E andou Pedrinho. Andou Pedrinho. E a bola volta pro Tijuca. E o Tijuca nesse momento tem feito uma marcação forte. Agora quem vai fazer a marcação alta é o Flamengo. Vai Vitinho. Passa pra Leozinho. Pega Leozinho. Vai na velocidade Leozinho. Dois marcando ele. Pede a falta o Leozinho. Recebe a falta. Pega Leozinho. Bota pro Tijuca. Vai Leozinho. Vai Leozinho. Na velocidade. Passa pro Miguel. Caiu. Escorregou. Jogou pra Vitinho. Vitinho pra Moreira. Moreira vai pegar. Espera pra jogar. Mas vai Moreira. Vai tentar infiltrar. Reinaldinho atrapalha o Moreira. Reinaldo atrapalha. Pega Reinaldo. Passa pra Miguel. Miguel vai subir. Subir. Topo do Moreira. Parou. 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 Não vai passar. Não passará. Gizu Moreira. É sete minutos e vinte e dois. A bola é do Flamengo. Vai pra Reinaldinho. Tem a bola de três. Vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Batou no Moreira. Ficou com o Flamengo. Volta pro Pedrinho. Mas vai Pequim. Vai chutar de três. Não. Vai tentar invadir. Foi lá. Vinheta. Subiu. Jogou no quadradinho. Pingou. Não cai. Pegou Gabrielzão. E a falta em cima do Gabrielzão. Do Flamengo. Vai pra Dorlancio livre o Gabriel. Faltando sete minutos e seis pra terminar o jogo. Vai Gabriel. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. É um ponto pro Flamengo. Vai pro segundo lance livre o Gabriel. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Moreira briga com o Pedrinho. Pedrinho joga em cima do Moreira. A bola volta pro Flamengo. Faltando sete minutos e quatro. É quatro a um pro Tijuca. Reinaldo. Passa a outra fora pra Miguel. Miguel vai chamar pra jogá-lo. Vai o Miguel. Vai tentar ir lá dentro. Euristepe. Jogou pra cima. Pingou e cai. Deve infiltração do Miguel. Com isso é quatro a três pro time do Tijuca. Lá vem Leozinho. Já passa pra Vitinho. Lá vai Vitinho. Passou pra Otávio. O Pedrinho não consegue. Passa a bola pra Guima. Guima consegue pegar a bola. Perde a bola o Guima. Perde um ataque. O time do Tijuca. Com isso o Flamengo já pode vir e passar a frente. Pedrinho. Passa pra Miguel do Flamengo. Lá vai Miguel. Passa pra Pedrinho. Vai Pedrinho. Vai de tarde de três. Chutou. Pingou não. Cai e briga pela bola o Moreira. Fica com o jogador do Flamengo. Joga pra fora. Pega o Reinaldinho. Lá vai o Flamengo. Infiltro andou. Jogador do Flamengo andou. A bola volta pro time do Tijuca. Score baixo com seis minutos e vinte e quatro. Mas é quatro a três pro time do Tijuca. Lá vai Vitinho. Levando bola. Já perdeu jogada. Vai lá dentro. Parou. Cadenciou. Vai tentar. Rodou. Passa pra Leozinho. Leozinho pra Moreira. Moreira pra Otávio. Lá vai Otávio. Vai tentar lá dentro. Otávio vai subir. Subiu. Jogou no Calazinho. Cabelo em situação do Otávio. Com isso é seis a três pro time do Tijuca. Faltando seis minutos pra terminar o primeiro quarto. Lá vai o Flamengo. Subiu. Fez bem pra Gabriel. Gabriel pra Reinaldo. Reinaldo joga pra fora. Chuta de três. Chutou. Não cai. Fica abrigado. Reinaldo é o último a tocar na bola? Não. Guima é o último a tocar na bola. Fica com o time do Flamengo. Tendo dez de posse. Vai Reinaldinho. Busca Miguel. Vai Miguel. Vai tentar lá dentro do Miguel. Parou a minha distância. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Vai fazendo transição. Parou. Cadenciou. Fuscou o Leozinho. Lá vem o Léo. Léo para pedindo o bloque. Lá vai Léo. Passa pra Moreira. Moreira pra Guima. Lá vai Guima. Falta de ataque. Do time do Tijuca. Eu acho que a falta foi do Moreira. Volta pro Flamengo. Faltando cinco minutos e vinte e seis. Pra terminar o primeiro quarto. Lá vem Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Joga a bola. Já fica com o Miguel. Lá vai o Miguel. Passa pra Pedrinho. Vai tentar ir lá dentro. Vai infiltrar. Marcação é forte. Tentou. Jogou pra Gabrielzão. Gabrielzão vai jogar no post. Ficou brigado. Pega o Otávio. Fica com o Otávio. Passou pra Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Vai parar. Vai buscar a jogada. Passa pra Vitinho. Vitinho pra Léo. Ninguém se arriscando em chutar de três. Vai Vitinho. Pede o bloco. Passou pra Moreira. Moreira vai tentar. Passa pra Otávio. Otávio de três. Pingou não. Cai. Pega já. O rebote o Reinaldo. Na velocidade. Lá vai Reinaldo. Parou. Jogou pra Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Vai chamar pra jogar. Vai jogar. Não. Meia distância. Chutou. Pingou não. Cai. Fica com Vitinho. Vitinho passa pra Moreira. Lá vai a Moreira na velocidade. Passa pra Vitinho novamente. Vitinho. Lá vai o Vitinho. Passa pra Moreira no pick and roll. Lá vai Moreira. Vai jogar no poste. Jogou no quadradinho. E cai. É o pick and roll. Bela jogada no Vitinho com o Moreira. Puxa é oi, Patrício. O time do Sijuca. Faltando quatro minutos e dez pra terminar o primeiro quarto. Lá vem Pedrinho. Pedrinho passou pra Gabriel. Gabriel jogou pra fora. Passa pra Miguel novamente. Miguel pra Reinaldinho. Reinaldo pra Miguel. Lá vai Miguel. Vai tentar ir lá dentro. Jogou pra Gabrielzão. Jogou no quadradinho. Não cai. Pega o Moreira e rebote. Já faz na velocidade. Já passa pra Leozinho. Leozinho foi lá dentro. Jogou no quadradinho. Não cai. Fica com o Reinaldinho. Vai ver o Reinaldo na velocidade. Já vai passando da quadra. Vai tentar lá dentro. Passa pra Miguel que vai chutar de três. Chutou de três. Miguel. Não cai. Não cai. Fica obrigado. Fica com o Pedrinho que vai dar no floater. Pingou também não cai. Ficou obrigado Gabrielzão. Já com o Betinho no Tijuca. Camisa seis. Camisa seis de sua mão. Vai Pedrinho. Moreira. Lucas. Vai chutar. Moreira. O Guima chutou. Lucas. Pega o Otávio. Lá vai Moreira. Vai infiltrar. Se ouveu é toco. É falta na verdade. O caminho da três se chama Lucas. Foi o Guima. Foi o Guima. Foi o Guima. Foi o Guima. É que eu tava perguntando o nome do outro jogador aqui. Acabei me confundindo. Moreira e Guima. Não tem nada a ver um com o outro. Mas tudo bem. Vai para o lance livre o Guima. Podendo ampliar para 10 a 3. Se ele se acertar os dois. Vai Guima. Vai chutar. Chutou. Mãozinha curta. Mãozinha estirando o Anossauro Rex. Vai para o segundo lance livre. Vai Guima. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 Não cai. Fica com o Lucas do Flamengo. Lucas passa para Miguel. Lá vai Miguel. Em transição. Vai jogando. Chama Lucas. Lucas passa para Miguel também que entrou agora. Passa para o outro Miguel. Lá vai o Miguel. É falta de ataque do Miguel. Falta de ataque, na verdade, do Gabrielzão. Foi falta de ataque do Gabriel. É oito a três para o Flamengo. Faltando dois e cinquenta e nove para terminar. É oito a três para o Tijuca. Desculpa. Faltando dois e cinquenta e sete para terminar o jogo. O Leozinho passa para Moreira. Moreira para o Leozinho. O Leozinho para o Vitinho. Vitinho para o Leozinho. Moreira. Já vai Moreira. Já perde o bloco. Já vai Moreira. Vai tentar ir lá dentro. Passou para o Vitinho. Vai chutar de três. Chutou. Não. Cai. Pega o Otávio. Rebote. Vai brigar o Otávio pelo rebote. A bola volta para o Flamengo. Oito e trinta e seis. Dois e trinta e seis para terminar o jogo. É oito para o Tijuca. É três para o Flamengo. Para terminar o jogo. Não vai terminar o primeiro quarto. Sai o Reinaldinho para entrar no do Lucas. Lucas Macaé. Vai o Lucas. Passa para Miguel. Miguel já passou para o outro Lucas. Lá vai o Lucas Macaé. Pegou. Para Miguel. Miguel para o Miguel. Vai o Miguel novamente. Vai infiltrar. Passou para o Lucas Macaé. Lá vai o Lucas. Vai infiltrar. Subiu. Jogou. Bela. Bola. Jogou no quadradinho. Cai. Isso é oito a cinco. Para o time do Tijuca. Faltando dois minutos de oito para terminar o primeiro quarto. Lá vai Vitinho. Passa para o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Vai infiltrar. Vai subir. Parou. Jogou no jump. Rodou. Pegou o rebote. Morou. E cai. Isso é dez a cinco agora para o time do Tijuca. Perfeita. Perfeita. Miguel. Passou para o Lucas Macaé. Já vai o Lucas Macaé. Miguel Zaga. Lá vai Miguel. Passa para o Miguel novamente. Vai chutar de três. Chutou. Um. Dois. Três pontos de Miguel. Pela bola. Com isso já corte. Já parte para dez a oito para o Tijuca. Lá vai Leozinho. Passa para o Moreira. Vem Moreira. Viu o bote. Lá vai Moreira. Passou para Vitinho. Vitinho cortou. Passou para Otávio. Vai chutar de três de muito longe. Sem gol. Não cai. Vem para o Moreira pela bola. Chuta com o Lucas Macaé. Vai Miguel. Miguel vai tentar passar rápido para Miguel. Ele consegue pegar o Miguel. São dois de Miguel. Lá vai o Miguel. Vai chutar. Um. Dois. Três pontos de Miguel. Esse Miguel. Se não me engano. É o Miguel Santos. E vira o jogo para o Flamengo. É onde já tem o último Flamengo agora. Mas lá vem Vitinho. Cortando quarenta e seis segundos. Vai Vitinho. Passa para Moreira. Moreira para o Leozinho. Leozinho vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Fica Moreira brigando pela bola. Fica com o Miguel. Lá vai o Miguel. É falta em cima do Miguel. Sai Moreira para a entrada do JP no time do Tijuca. Faltando trinta e oito segundos. Trinta e um segundos para terminar o primeiro quarto. É onze com o Flamengo. É dez para o Tijuca. Lucas. Passa para o Miguel. Lucas Macaé. Lucas Macaé. Traz a bola. Passa para o Miguel. Agora o Miguel vai tentar lá dentro. Jogou para fora. Jogou para o outro. Miguel. Vai chutar de três. Chutou. Pingou. Pingou. Não cai. Fica com o Leozinho. Leozinho parou. Chamou para dançar. Passa para o Vitinho. Vitinho para o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Vai chamar para dançar. Sai falta. Três segundos no garrafão. Não foi falta mesmo. Falta para o Flamengo. Falta para o Flamengo. Falta para o Flamengo. Falta para o Flamengo. Falta para terminar o primeiro quarto. É um tiro. Lá vai o Lucas. Vai tentar lá dentro. Falta do Otávio. Falta o oito décimos de segundo para terminar o primeiro quarto. Lá vai o Lucas podendo ampliar já nesse primeiro quarto. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou. Pingou e cai. É 12 a 10 para o time do Flamengo agora. É o Davi. O nome dele não é Lucas não, gente. É Davi. Passar o nome dele errado. Chutou. Pegou. Tentou brigar o Miguel. Termina o primeiro quarto. É Davi o nome dele. Termina o primeiro quarto. É 12 a 10 para o time do Flamengo. Vamos voltando para o segundo quarto. É 12 para o Flamengo. É 10 para o Tijuca. Samuel. Camisa 15. Ian. Ian. Está certo agora, né? Lá vai o Leozinho pelo Tijuca. Lá vai o Leozinho. Vai lá dentro. Parou. Passou para Moreira. Moreira para o Leozinho. Vai, Leozinho. Passa para Guima. Guima para Moreira. Fica brigado. O Lucas Macaé rouba do Moreira. Lá vem o Reinaldinho. Passou para o Lucas Macaé. Jogou para fora. Pegou o Pedrinho. Pedrinho parou. Já cabeceou. Já se vai chamar para o jogo. Vai tentar lá dentro. Rouba a bola o Leozinho. Pela roubada. Ah! Rouba a bola o Macaé. Ninguém falou que tinha ladrão para ele. Macaé. O Lucas Macaé pega a bola. Já pede a jogada cabeça. Passa para Reinaldo. Reinaldo para Miguel Soares. Lá vai Miguel. Belo twister. Jogou para Ian. Embaixo não cai. Lá vai Miguel. No reverso. É falta em cima do Miguel Soares. Conhecido como índio. Vai para o nosso livre Miguel. Sai Moreira no Tijuca para atrás de Bernardo. Vai Miguel. Vai chutar. Chutou. Mãozinha curta. Mãozinha destino no nosso rex. Não cai. Vai para o segundo. Nosso livre Miguel Soares para o Miguel Índio. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Gira caço. É 13 a 10. Para o Flamengo. Faltando 9 minutos para terminar. Para o segundo quarto. Está bem, Léozinho. Vai, Léozinho. Pé de bloqueio. Vai, Léozinho. Passa para o Telson. Telson. Alberto, na verdade, vai ser chamado. Alberto tentou passar para o JT. O Bernardo. Não consegue pegar a bola ali. O JT. E a bola volta para o Flamengo. Lucas Macaé carregando a bola. Passa para o Pedrinho. E, olha, Miguel Índio. Lucas Macaé. Pedrinho. Pedrinho agora vai tentar invadir. É falta em cima do Pedrinho. Ele deu falta no alto. Seria falta embaixo. É. Mas ele já deu falta em cima. Pedrinho vai para a Dorlanda se livre. Já vai Pedrinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 Vai para o segundo, vai subir o Pedrinho. Vai chutar. Chutou. Chua, chua. Fez a redinha. Diretasso. Caiu mais uma do Pedrinho. Com isso, é 15 a 10 para o time do Flamengo no segundo quarto. Faltando 8 minutos e 33 para terminar. Nesse quarto, já são 3 a 0 para o Flamengo. Vai, Vitinho. Vamos embora. Vai, Vitinho. Mão a mão com o Kelson. JP perde a bola. Já são dois turnovers nesse momento do segundo quarto. Com 8 e 16 para terminar o jogo. Vai Miguel. Miguel Índia. Jogou para o Ian sozinho. Solteirão e o Ian no meio do garrafão. E pega o tempo o time do Tijuca. É 17 a 10. É 5 a 0 nesse quarto. Com 8 minutos e 9 para terminar o jogo. O jogo não. O segundo quarto. Foi pedido de tempo. Vamos lá. Miguel, eu acho que o Porto é o único treinador que bota a mão. Você pode dar. O Dudu não bota. Não bota. Não bota. Não bota. Não bota. Quando ele trabalha. E estoura o tempo de posse. Volta para o Flamengo. Tijuca está passando por um momento de instabilidade. Coisa que estava bem no primeiro quarto. Agora voltou nervoso o time do Tijuca. E não consegue fazer ação nenhuma contra o Flamengo. Lá vem o Lucas Macaeta no Flamengo. Passa para Pedrinho. Pedrinho para Ian. Miguel. Passou para Pedrinho lá dentro. Lá vai Pedrinho. Vai jogar. Se livrou. Pingou. Pingou. Não cai. Ficou com o Leozinho. Leozinho na velocidade. Lá vai Leozinho. Parou. Passou para o Hugo. Hugo para o Leozinho. Leozinho para Vitinho. Vitinho perde o bloco. Vai tentar lá dentro o Vitinho. Passou no piquem. Roupa. Hugo é falta do Ian em cima do Hugo. Bela jogada. Bela o piquem roux. Hugo vai para dois lances livres. Agora o Hugo vai chutar. Chutou. Ah, malvada. Malvadona. Foi lá dentro e saiu. Um segundo lance livre o Hugo. Tijuca está com zero pontos até o minuto. Vai chutar. Chutou também. Não cai. Está com Pedrinho e do Flamengo. Faltando sete minutos e treze. Tijuca não marcou ainda nesse segundo quarto. Pedrinho já passou por um. Passou por dois. Foi lá dentro. De costa a costa. Que bola. Parece que é fácil jogar basquete olhando o Pedrinho jogar. É dezenove, é dez. Vitinho. Passa para o Leozinho. Leozinho. Vai lá, Leozinho. Vai parar. Minha distância. Vai chutar. Chutou. Não cai. Fica com o Lucas Macaé. Vai, Lucas. Fazendo bola. O Lucas vai passar. Vai lá dentro. Joga para o Miguel. O Miguel cortou. A meia distância. Chutou. Não cai. Pega o Leozinho. Minha nove a dez. Para o time do Flamengo. Kelson. Vitinho. Mua mão. Pede o bloco. Vai o Taz. Lá vai o Vitinho. Tentou passar para o Taz. Não apareceu ninguém. Passa para o Leozinho. Macaé já rouba a bola. Lá vai Macaé. Jogou para cima. Não cai. Paga dez, Macaé. Lá vai Kelson. Vai subir. Lívia a futuração do Kelson. Lívia a bola. Primeiros dois pontos do time do Tijuca nesse quarto. É de 19 a 12. Tem jogo. Pedrinho. Passa para Miguel. Lá vai Miguel. Passa para Ian. Perde a bola. A bola é do Tijuca. Passa para 5 minutos e 54. Sai o longo para a entrada do Bernardo. Tem o time do Tijuca. Vitinho. Passa para Leozinho. Tem 12 segundos de posse apenas. Passa para Bernardo. Bernardo para Vitinho. Vitinho vai jogar. Passa lá dentro para Kelson. Passa lá dentro para o Bernardo. Perde. Tempo de posse. Estou a tempo de posse. Vem o Reinaldinho para o Flamengo. Botamos 5 minutos e 54. É de 19 a 12 para o time do Flamengo. Lá vai Pedrinho. Pedrinho a meia distância. Chutou. Vingou não. Cai. Fica com o Otávio. Otávio vai na velocidade. Passa para Kelson. Já rouba a bola o Reinaldinho no mesmo caminho. Lá vai o Reinaldo. Passa para Miguel. Miguel foi lá em cima. Roderão cai. Paga 10, Miguel. Paga 10. E é falta em cima do Otávio. Está faltando 3. Lá vem Leozinho. Faltando 5 e 13. O jogo é lá e cá. Vitinho. Vitinho para Bernardo. Bernardo com a bola. Passa para o Leozinho. Vai Leozinho. Vai infiltrar. Vai tentar ir lá dentro. Primeiro escape. Jogou para... Tem que subir Leozinho. Subir Leozinho. Botava lá dentro o garoto. Pesca na frente. Continua. 19 a 12. Dois pontos. Solta o Tijuca nesse quarto. Já com 4 minutos e 55. Vai o Lucas. Passa para Miguel. Lá vai Miguel. Passou para o Lucas. Passa para o Lucas Macaé. Vai chutar de 3. Pingou não. Cai. Fica com o Pedrinho rebote. Vai Pedrinho. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou não. Cai. Fica com o Otávio. Otávio com a bola. Passa para o Vitinho. Vai o Vitinho. Vai tentar adiante o Vitinho. Parou. Cadê o senhor. Bota a mão no Leozinho. Volta na mão do Leozinho. Leozinho vai chamar para jogar. Leozinho vai chamar para jogar. Passa para o Otávio. Otávio para o Leozinho. Vai subir. Linda. Infiltração não cai. Paga 10 Leozinho. Não pode perder a bola dessa. Lá vem o Lucas Macaé. Vai lá direto. Pede a falta. E não está valendo a bola. Foi falta. Foi falta. Em cima do Lucas Macaé. Sai o Pedrinho para a entrada do Mezinho. Sai o carro para a entrada do Hugo no time do Tijuca. E Nezinho entra pelo time do Flamengo. Miguel. Passa para Nezinho. Nezinho para o Lucas Macaé. Passa para Miguel. Lá vai Miguel. Vai tentar lá dentro. Passa para o Lucas Macaé que vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com o Leozinho. Roda a bola o Ian. Joga o Ian no gancho. Não cai. Fica com o Ian novamente rebote. Tentou jogar para o Miguel. O Miguel não consegue alcançar. A bola sai. E a bola é do Tijuca. Faltando três minutos e 48 minutos para terminar o segundo quarto. É 19 a 12. Vai Leozinho. Chama o bloqueio. Vai Leozinho. Chama. Tentou passar para o Kelsinho. Nezinho rouba a bola. Fica com o Hugo. Pega o Hugo. Faltando oito segundos. Perde a bola o Hugo. Volta para Miguel do Flamengo. Para Miguel. Passa para Nezinho. Nezinho passa para Davi. Davi para o Lucas Macaé. Para Miguel. Cortou. Passa novamente para o Lucas Macaé. Vai Lucas Macaé. Passa para Miguel. Miguel. Parou. Lucas Macaé novamente vai chutar. Mais de três chutou. Pingou não cai. Fica com o Kelsen. Lá vai o Kelsen na velocidade. Para. Cadencia. Busca Vitinho. Vai Vitinho. Lá vai Vitinho. Passou para Leozinho. Para Kelsen. Lá vai Kelsen. Vai tentar lá dentro. Jogou para fora para o Hugo. Vai chutar de três chutou. Pingou não cai. Kelsen atrapalha. Pega a bola. Ia roubar o Hugo. Pega o Davi. Davi passa para o Miguel. É falta do... Vitinho em cima do Miguel. O Tijuca está perdendo para o próprio Tijuca, gente. Flamengo está jogando. Falta antes esportiva. Deu antes esportiva depois de um tempo. E pedido de tempo. Vão voltando. Lá vai o Miguel. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou e cai. Isso é 20 a 12. Vai para o segundo lance livre o Miguel. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai. Isso é 20 a 12. Tem muito tempo ainda de jogo. Dois minutos e 35 para terminar. O segundo quarto. Lucas Macaé. Passa para Miguel. Soar. Miguel índio. Já vai Miguel. No post. Rodou. Jogou para cima. Pingou. Não cai. Pegou. O Davi. Davi para o Lucas Macaé. Já vai Miguel. Acabou para jogar. Vai lá, gente. Passa para Nezinho. Nezinho. Andou, Nezinho. Volta a bola para o Tijuca. Bola volta para o Tijuca. Vai Macaé. Macaé para Vitinho. Vai Vitinho. Passa para Macaé. Macaé pega o Lucas. Já jogou para Davi. E a falta em cima do Davi. Não. Lucas Macaé. Eu chamei o Macaé do Macaé. Desculpa. Eu chamei o Macaé do Macaé, gente. Lá vai Davi. Chutou. Diletaço. Chuá, chuá. Fez a redinha. Vai para o segundo lance livre. Davi. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não. Cai. Fica abrigado. Fica com o Nezinho. Agora falta. Ah, tiveram uma falta ali para o Tijuca. Foi para compensar, né? Foi para compensar porque o outro não foi falta. Vai para a minha arbitragem. Vamos falar a verdade. Leozinho. Passa para a JP. Lá vai JP. Dois em cima do JP. Passa para a Leozinho. Marcação pode. Lá vai Leozinho. Três em cima dele. Foi falta. Ninguém deu nada. Lá vai Leozinho. Joga para o Nezinho. Joga para cima. Não cai. Pega o Miguel. Fica abrigado. Fica com o JP. JP parou. Passa o Balitinho. Lá vai o Vitinho. Passa para o Bernardo. O Bernardo parou. Tentou jogar para o Léo. Jogou. Passa para a JP. Ficou com o 14 de posse. Lá vai Leozinho. Passa para o Bernardo. Rola a bola ao Lucas. Macaé. Vai lá em cima. Chutou não cai. Paga 10. Paga 10, Luca Macaé. Paga aí Leozinho. Parou. Cadê esse jogo? Faltando 1 minuto e 30. Vai terminar o 5 do quarto. Lá vai Leozinho. Bem marcado. Chamou para dançar. Tentou passar. Rouba a bola o Melzinho. Lá vai Leozinho. Vai subindo a de 1. Subindo a de 2. E cai. Vamos voltando. Faltando 1 minuto e 17 para terminar o jogo. É 23 para o Flamengo. 12 para o Tijuca. Aí fica difícil. Mais um ponto do Miguel. Lá vem Leozinho. Bem marcando. Passa por 1. Passa por 2. E é falta. Falta do Gustavão do Flamengo. Lá vem Leozinho. Passa para Vitinho. Faltando 1 minuto e 5. Passa para o Léozinho. Passa para a Maca. Maca para Vitinho. Vai Vitinho. Passa para o Léozinho. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou não. Cai. Pegou rebote do JP. Vai no jump. Curtinho. Tentou pegar o JP. Fica com o Miguel do Flamengo. É falta. Não. Duplo drible. Duplo drible do Miguel. Duplo drible significa bater, parar e bater de novo. Isso não pode. Faltando 45 segundos. É 25 a 12. Hugo. Passa para o Léozinho. Léozinho vai chamar para dançar. Chamou Léozinho. Vai tentar ir lá dentro. Neuro step. Linda infiltração. Ah, não caiu. Pegou Maca. Jogou para cima. Não cai. Ficou com o Gustavão. Lá vai o Gustavão do Flamengo. Passa o Banézinho. Foi lá em cima. Ficou não cai. Ficou com o Gustavão. Um rebote do Flamengo. Vai o Miguel. Vai o Miguel. Está dizendo jogar. Está escorando. Vai escorar os 12 segundos. Passa para o Nezinho. Vai o Nezinho. Agora infiltrou. Falta do Léozinho em cima do Nezinho. E vai para dois lances livres que já explorou cinco faltas coletivas. E o Nezinho cavou muito bem essa falta. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Perde primeiro lance livre o Nezinho. Vai para o segundo lance livre. Chutou. Chuá, chuá, fez a redinha. Diretaço. É 26 a 12. Esse quarto é 14 a 2. Para o time do Flamengo. Não dá, Tijuca. Não dá para fazer só dois pontos no quarto, Tijuca. Lá vai o Leozinho. Lá vai o Leozinho. É falta em cima do Leozinho. E agora vai para dois lances livres. Vai subir para dois lances livres que é o quinto lance. O Leozinho fez certo. Segurou até receber a falta. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Levanta a cabeça, Léo. Faz o que você sabe. Desculpa, gente. Mas é porque eu também sou torcedor. Lá vai, Leozinho. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. É 26 a 12. Lá vai o Leozinho. Vai chutar. Chutou. Não cai. E termina o segundo quarto. Termina o primeiro tempo. É 26 para o Flamengo. 13 para o Tijuca. Vamos começando o terceiro quarto. Lá vai o Flamengo. Miguel. Passa para Pedrinho. Pedrinho para Gabriel. Davi, para Pedrinho. Vai lá dentro. Caiu o irmão. Vim ali. Caiu no chão. Acabou fazendo uma falta no Pedrinho. Anália. Lá vai o Flamengo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alvaro para o segundo lance líder, 26 a 3 para o Flamengo, nesse terceiro quarto, faltando 9,50 para terminar, o terceiro quarto, lá vai Pedrinho, vai chutar, chutou, chua, chua, figa a redinha, milha taço, e o agente junta, vai ver Leozinho, tentou passar a bola, o Miguel já se antecipa ali, toca na bola, são 20 segundos de posse, Leozinho passa para o Padrinho, vai Leozinho, vai Leozinho, vai Leozinho, vai Leozinho, parou, jogou para o Vitinho, Vitinho jogou, Vem cá, Moreira, tentou, Davi já atrapalha e já pegou a bola, lá vai receita a bola, o Miguel, Miguel, Miguel Suárez, esse é o Miguel Suárez, o outro é o Miguel Santos, passou o Gabriel, jogou, jogou, rebolou, rebolou, rebolou e falou, vem neném, e caiu, com isso, é, 29 a 13, para o time do Flamengo, faltando 9,12, lá vai Guima, vai tentar ir lá, Vem cá, dentro, jogou, jogou no ar, vem nos jantos, joga a bola, ah, perde a bola, lá vai Reinaldinho, pelo Flamengo, passa para Miguel, Miguel vai chutar de 3, chutou, ah, malvada, malvadona, rebolou, rebolou, rebolou e falou, não, não, bebê, não vai entrar, e não entrou, mas volta com o Flamengo, Reinaldo, passa para Miguel, Miguel para Pedrinho, vai Pedrinho, vai tentar invadir, jogou no gancho, pingou, não cai, ficou com o Otávio, já passa para o Leozinho do Flamengo, lá vai o Leozinho, passa para Vitinho, Vitinho para Moreira, lá vai Moreira, vai subir, subiu, pegou o Otávio, jogou para cima, não cai, fica com o Gabrielzão, do Flamengo, lá vai Pedrinho, rouba a bola o Leozinho, lá vai o Leozinho na velocidade, vai contra o Gabrielzão, jogou para cima, e mais um! São dois pontos e mais um anjo livre de bonificação pela falta recebida, o Leozinho, Gabrielzão perdeu o tempo, foi lá e bum, derrubou o Leozinho, é falta, e isso agora é 29x15 para o Flamengo, vai para o lance livre de bonificação. Bora, Leozinho! Vai, Leozinho, vai chutar, chutou, bateu e caiu, isso é 29x16, Reinaldo com a bola, passa para Miguel, passa para Miguel Unge, volta para Miguel, Reinaldo, Reinaldo acabou para jogar, não foi o Reinaldo, passou lá para Miguel, Miguel índio para Miguel, Miguel de 3, vai chutar, pingou, não cai, Moreira fica com a bola, passa para o Leozinho, Leozinho vai na velocidade, vai tentando buscar, parou, duplo grupo, duplo grupo, Fica com o Miguel índio, já passou com o Miguel índio, lá vai Miguel, lindo Twitter, não cai, não cai, pegou Miguel, lá vai Miguel, jogou para o Miguel índio, vai sentar lá dentro, jogou para cima, é falta do Leozinho em cima do Miguel índio. Fica com o Miguel índio, vai chutar, chutou, pingou, 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 não cai. O segundo lance vem para o Miguel índio, vai chutar, chutou, pingou, mãozinha curta, mãozinha tirando para o reto. E a bola é do Tijuca, achei que tivesse batido na mão do Moreira. Otávio, passa para o Leozinho, mas não é do Tijuca. Passa para o Gima, passa para o Gima, Gima para a Moreira, vai Moreira, vai lá em cima, jogou, pingou, não cai, fica abrigado Moreira, é falta do Bola Presa. Bola Presa então é do Tijuca. Para mim não foi Bola Presa não, mas... Dima, passa para a Moreira, Moreira vai, faz meia distância, pingou, não cai, fica abrigado com o Davi, Davi consegue, Gima já pega a bola, consegue reverter, vai chutar de três, chutou, pingou, não cai, Moreira vai tentar, vai fora, não consegue. Vai entrar Marcelinho, Pedro, entrou Marcelinho, entrou Pedrinho, vai vem Reinaldo, passa para Miguel, Miguel para Reinaldo, vai Reinaldo, já passou para Miguel, índio, passou para Miguel Suárez, lá foi Davi, jogou para o índio, jogou para Reinaldo, Reinaldo para Miguel Suárez, vai chutar, chutou, pingou, não cai, fica abrigado, fica bonitinho, vai vai o Vitinho, roubando bola, vai o Vitinho na velocidade, passou para Moreira, vai vai Moreira, vai tentar lá dentro, jogou no quadradinho, bela bola, é isso, é 29x18. Mas ganha Reinaldo, passou para Miguel, Miguel para Reinaldo, passa para Davi, Davi para Miguel, atrapalha o Otávio, 14 segundos de posse para o Flamengo, sai Reinaldo para o entorno de Lucas Macaé. Miguel, passa para Lucas Macaé, passa para Miguel, Miguel Suárez vai chutar de 3, chutou, pingou, não cai, ficou obrigado, fica por Lucas Macaé, vai chutar, chutou, não cai, pega o Gabriel, também atrapalha, pega o Miguel, joga para cima, fica abrigado, lá vai Moreira, vai Moreira na velocidade, lá vai Moreira, passou por 1, passou por 2, 2, e a bola é do Tijuca, tocou na mão do Lucas Macaé. Vai Marcelinho, passa para Moreira, Moreira para Pedrinho, Pedrinho para Vitinho, vai Vitinho, faltando 15, vai Vitinho, passou para Otávio, Otávio subiu no eristete, jogou para cima, não cai, fica com o Gabrielzão no rebote, passa para Davi, está vendo a gente na velocidade, passou para Reinaldo, Reinaldo para Lucas, para Davi, para Miguel, Miguel para Gabrielzão, vai tentar atrapalhar, atrapalha o Pedrinho, fica com o Otávio, Otávio passa para Vitinho, lá vai Vitinho, levando bola, passou para Otávio, lá vai Vitinho, passa para Marcelinho, lá vai Marcelinho, vai tentar, jogou para o Pedrinho, lá vai Pedrinho, para Marcelinho, solteirão, não, vai tentar lá dentro, vai tentar Marcelinho, vai subir, subir, E aí, bela instrução, ele deu o duplo drible, ele deu o duplo drible, não, é 29 a 20, valeu a ponto, lá vem Lucas Macaé, passa para Miguel, Miguel para Reinaldinho, lá vai Reinaldo, vai tentar, joga para a bola, é doido Flamengo, vai Reinaldo Flamengo, passa para Lucas Macaé, vai Lucas Macaé, chamou para jogar, passou para Reinaldo, Reinaldo não é de três, chutou, pingou, um, dois, três pontos de Reinaldo, vela bola, com isso, é 32 a 20, lá vem Marcelinho, trazendo bola, passa para Pedrinho, Pedrinho para Moreira, lá vai Moreira, passa um, dois, três, joga para o Reinaldo e cai, vela bola, com isso, é 32 a 22, Agora vem Lucas Macaé, Reinaldo, Miguel Indio, Reinaldo, vai Flamengo, trocando passe, Miguel, Indio, Reinaldo novamente, Lucas Macaé, passa para Miguel, que vai chutar de três, solteirão, chutou, se for lá dentro não cai, pega o Ian, rebote, joga para Lucas Macaé, vai vai Lucas Macaé, Passa para Miguel, lá vai Miguel, vai tentar lá dentro, jogou no jump, pingou, não, quase ficou para o Moreira, lá vai Moreira na velocidade, lá vai Moreira, levando bola, bate no pé do Miguel, não sai, Ô, fizou na linha agora, Reinaldo acaba fizando na linha, saindo com a bola, Marcelinho para a bola, passa para Pedrinho, vai Pedrinho, Marcelinho, vai Marcelinho, passa para Moreira, vai Moreira, no jump, chutou e cai, já vai do Moreira, É isso, é 32x24, lá vem o time do Flamengo, Lucas Macaé, Reinaldinho, lá vai Reinaldo, passa para Lucas, Reinaldo novamente, lá vai Reinaldo, passou para Ian, atrapalha o Jacapea, passa para Marcelinho, Marcelinho não olha para a bola, perde a bola, não pode correr assim o ataque, Vai Miguel, Injo, passou para Reinaldo, para Miguel, Injo, para Reinaldo, Reinaldo para Lucas, lá vai Reinaldo novamente, jogando o Miguel, vai invadir, vai subir, subiu, não cai, fica com o Moreira, acaba atrapalhando ali ele e o Ian, a bola sai, a bola é do Flamengo, Saiu o Moreira para entrar, do Bernardo, Pedrinho, passa para Lucas, Macaé, vai chutar de três, chutou, pingou, não, cai, pega o Beirinho, rebote, JP atrapalha, lá vai Ian, vai tentar lá dentro, passou para novamente, Pedrinho já atrapalha, Pedrinho e Tijuca, lá vai, passa para Lucas, Macaé, passa para Índio, Índio vai infiltrando, andou, andou, bela defesa do Tijuca agora, hein, nesse momento é 11x6 para o Tijuca nesse quarto, pega o Marcelinho, lá vai Marcelinho, na jovem, cuidado, é dois em cima dele, é bola presa, é bola presa e a bola é do Tijuca, foi falta, foi falta em cima do Marcelinho, foi nem bola presa, foi agarrão nele, Marcelinho, passa para Hugo, vai Hugo, vai bater bola o Hugo, vai tentar lá dentro, passou para fora para Pedrinho, Pedrinho vai chutar de três, chutou, não cai, fica abrigado, fica com o time do Flamengo, fica com o Pedrinho, lá vem o Pedrinho na velocidade, ele vai de costa a costa, no Euricef, jogou no quadro, ele cai de costa a costa, linda bola para o Pedrinho, por isso, vai Marcelo, tem que passar para todo mundo, passa para a JP, que joga, agora o jogo está abrigado, agora o Flamengo sentiu que o Tijuca está com força, porque nesse quarto é 11x8 para o Tijuca, foram três marcar, faltam dois minutos e quatro para terminar o terceiro quarto, a vantagem do Flamengo é de 10 pontos, já foi de 14 ou 16 pontos a diferença. Pedrinho, do Tijuca, passa para Alberto, vai Marcelo, vai tentar ir lá dentro, passa para Kelson, vai Kelson, vai tentar ir lá, passa para JP, falta cinco, falta quatro, chutou o Marcelinho de qualquer que é maneiro, porque ia estourar o tempo, Reinaldo, passa para Pedrinho, já vai Pedrinho, passou, no ponto, fica com Reinaldo, fica abrigado, Reinaldo, passa para Ian, Ian vai chutar de três, chutou, um, dois, três pontos de Ian, bela bola, é 37x24. O Flacar está de novo parado ali de tempo, de tempo de posse. É 11x11 nesse quarto, hein? Primeiro quarto foi 12x10 para o Flamengo, segundo quarto foi 14x3. para o Flamengo, agora está 11x11, lá vai Kelson, marcação muito forte, tem oito segundos, tentou passar, não passa, oito segundos. Isso aí, tinha que ter voltado para ajudar o colega. Deixar o Alberto sozinho, vai Pedrinho do Flamengo. Reinaldo, vai Reinaldo, vai Reinaldo, vai tentar lá dentro. Jogou para fora, perde a bola e a bola do Tijuca. É Kelson, lá vai Kelson. Vai com fé, fé do Miguel Índio. Passa para Bernardo, lá vai Bernardo, rouba a bola o Ian. Lá vai Pedrinho, vai tentar lá de cima, Pedrinho, falta do Kelson em cima do Pedrinho. Sai Reinaldo para a entrada de LG no Flamengo. Vai para a dor, lance livre, Pedrinho. Faltando um minuto e três. Vai Pedrinho. Vai chutar, chutou. Pingou e cai. Bela bola. Vai para o segundo lance livre, Pedrinho. Vai Pedrinho, vai chutar. Chuá, chuá, fez a redinha, diretaço. Kelson, Kelson, Alberto. Marcação forte, JP, fica brigado. Vai tentar jogar, jogou, ficou brigado. Pedrinho consegue pegar, bola, oito segundos. Marcação alta demais, não está conseguindo sair agora o Tijuca da quadra. Oito segundos. Miguel passou para Pedrinho, lá vai Pedrinho. Vai tentar lá dentro, chamou para jogar. Jogou para a Ian, linda bola. Pegou, não cai. Saiu correndo do Jota Pia. Ficou com o Miguel. Lá vai Miguel, deu o twister. Foi lá, ensina aí. Tocou, tocou, tocou. É do time do Flamengo. Ah, estourou o tempo. É o time do Tijuca. Lá vai Moreira. Moreira, passa por um, passa por dois. Fica brigado. Pega o Pedrinho, não, já fica com o Miguel. Não conseguem sair de quadra. Faltando 31 segundos. Lá vem Miguel, que é o índio. Lá vai Miguel. Passa para a LG. LG para Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Faltando 20 segundos para terminar o jogo. O terceiro quarto. Lá vai Gustavinho. Esse é o Machado. É o filho do Marcelinho. Lá vai Miguel. Índio. Chutou. Pingou. Não cai, fica com o Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Ah, deu duplo drible. Faltando 8 segundos. Volta a posse para o Flamengo. Nesse quarto é 13 a 11 para o Flamengo. Aqui agora é 39 a 24 para o time do Flamengo. Vai Miguel. Passa para Pedrinho. Vai Pedrinho. Vai Pedrinho. Faltando 5 segundos. Vai Miguel. Vai Miguel. Passa para o Flamengo. Passa para... E cai. Valeu no estorno do Clonamica. 41 a 24. 15 a 11 nesse quarto para o time do Flamengo. Vamos voltar para o quarto quarto. Já, já. Vamos voltando para o quarto quarto. Bora, time! Miguel Lindo passa para Miguel Suárez. Agora Miguel Suárez passa para Pedrinho. Vai Pedrinho. Vai no jump. É meio distante. Apendou ou não? Cai. Fica com o Moreira. Moreira tentou passar para o Maka. O Maka não viu. Mas quando o jogador não está olhando, a culpa é de quem passou a bola. Tem que prestar atenção para ver se o colega está atento. Lá vem Miguel Suárez. Lá vem Miguel Suárez. O LG vai subir no meio de todo mundo. Pede a falta e não dá. Moreira. Passa para Marcelinho. Marcelinho não consegue pegar a bola. Sai o Moreira para a entrada do JP. Lá vai o Maka na velocidade. Lá vai o Maka na velocidade. Lá vai o Maka. Maka para o Léo. Lá vai o Léo. Vai tentar subir. Paga 10, Léo. Hoje é curta. Passou a bola para a LG. Lá vai o Guima. Uhul. Rebolou, rebolou, rebolou. Não, não, bebê. Não, vou cair. E não caiu na dele. Mas vai para a dor, mas se livre. O LG. Lá vai o LG. Chutou, pingou, não cai. Vai para o segundo lance. LG. Vai chutar, chutou, pingou, não cai. Pega o Pedrinho, joga no Cagadinho e cai. Mais dois pontos. Passa o Palhéozinho. Palhéozinho, a marcação é forte. Três de cima dele e ele passou. Ah, não. Não, não foi mesmo. Não foi mesmo. Sacanagem. Está de sacanagem. Parabéns. A arbitragem está errando e muito com esse tipo de bola. Então vai Pedrinho. Pedrinho passa para Miguel Índio. Deu falta. Para compensar. Não, deu falta do Léozinho, se não me engano. Mas não, falta de ataque. Foi para compensar, com certeza. Com certeza foi para compensar. Sai o mato para a entrada do Moreira. Marcelinho passa para o Léozinho. Vai, Léozinho. De 43 a 24. Moreira. Passa para... Rima, que vai chutar de três, chutou, pingou. Não, cai Moreira, briga com o rebote, fica com Moreira. Passa para o Léozinho. Lá vai, Léozinho. Ai, chamou para dançar. Ai, perdeu a bola. Fica brigado. Joga para o JP. JP pega a bola. Faltando seis. Faltando cinco. Faltando quatro. Tentou chutar. Pega o Moreira. Chutou, não cai. Marcação do Flamengo muito forte na defesa. Vem Pedrinho. Passa para Miguel. Miguel passa para LG. LG para Gustavão. Vai, Gustavão. Levando bola. Joga para Miguel Índio. Vai tentar invadir. Vai tentar rodar. Tentou jogar. Jogou para fora para Gustavo. Gustavo para LG. Vai ficar Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Passou para Índio. Vai chutar de três. Chutou, pingou. Não cai. Fica com o JP. Passa para Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Passa para o Leozinho. Leozinho. Foi no reverso. Não cai. Pinsou na linha. Bola é do Tijuca. Lá vai Gustavão. Lá vai Gustavão. Lá vai Gustavão. Vai tentar de costa a costa. E falta do Moreira em cima não, Gustavão. Moreira que está indo para a quarta falta. Vai para a doura, lance livre, Gustavão. Faltando sete minutos e seis. É 43 para o Flamengo. 24 para o Tijuca. Vai Gustavão. Chutou, pingou. Não cai. Vai para o segundo lance livre. Vai Gustavão. Chutou. Chua, chua. Pega a redinha. Diretácio. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Tentou passar. Bateu não. Cai. Consegue tirar a bola. Não. O Nezinho. Pegou o Nezinho. Passa para LG. LG para Gustavinho Machado. Pedrinho. Vai Pedrinho. Rodou, foi lá em cima. Jogou. Não cai. Ficou brigado. Passa no pé do Marcelo. Passa para Gustavão. Gustavão. Vai lá dentro. Guima atrapalha. Mas pega o Nezinho e rebote. Vai chamar para jogar. Quase que perde. Lá vai Nezinho. Ele tenta. Subiu. Pingou. Não cai. Fica com o Guima. Não. O Guima tocou na bola. No momento que a bola estava saindo. Ficou. 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 Vai, Gustavinho. Passou para LG. Passou para Nezinho. Nezinho para Gustavinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Não consegue pegar um rebote do time do Tijuca. É incrível como o Tijuca não pega um rebote. 44 a 24. Lá vai Gustavão. Passou para Gustavinho. Não consegue pegar a bola. E o Gustavão passou errado. Marcelinho para Guima. Vai o Guima. Vai o Guima. Vai o Guima. Vai tentar lá dentro. Passou para o Otávio. Bela bola. No quadradinho cai. Nezinho. Passa para Pedrinho. Pedrinho para Nezinho. Vai Nezinho. Passa para Pedrinho novamente. Vai Pedrinho. Vai tentar lá dentro. Parou. Jogou para LG. LG de 3. Pingou. Não cai. Ficou obrigado. Vai Gustavinho. Passa para Pedrinho. Pedrinho vai chutar de 3. Chutou. Pingou. Não cai. Não tem um rebote. Não tem um rebote. O time do Tijuca. E é falta. São 4 ou 5 tentativas. E o Flamengo pega todas. Não tem um rebote. O time do Flamengo. E o Guima sai com 5 faltas. O Guima é ejetado do jogo. Lá vai Gustavinho. Vai chutar. Chutou. Vai para o segundo. Vai se livre. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou. Bola é do Tijuca. JP para o Marcelinho. Vai Marcelinho. Passa para a marca. Vai marca. Marcelinho. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou. Uh. Quase que cai. Fica com o Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Trazendo bola pelo Flamengo. Lá vai Pedrinho. Foi gol para o drible e ninguém deu. Deu dois dribles ali e ele não deu. Lá vai Gustavinho. Chavo Machado. Passa para o Nezinho. Nezinho vai cortar. Vai tentar lá dentro. Nezinho. Acendeu o Twister. Andou com a bola. É com isso 44 a 26. Marcelinho passa para Moreno. Já vai Moreno. Já passa para Otávio. Gustavão atrapalha. Fica com o Gustavão. Rouba a bola do Gustavão. Já fica com o Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Vamos no bolo. Lá é Pedrinho. Parou. Atenciou. Chamou a jogada. Faltando 4 a 49. É 44 a 26. Lá vai Pedrinho. Vai tentar lá dentro. Deu o Twister. Joga o de perna. Fica e não cai. Fica com o Otávio. Otávio para o Marcelinho. Marcelinho para a JP. Lá vai JP. Lá vai JP. Joga para a Maca. Maca vai chutar de 3. Chutou. Pergou. Marcelinho tenta pegar a bola. Não consegue. Fiz na linha. Sai Moreno para a entrada do Leozinho. Vai Pedrinho. Vai Pedrinho. Passa para Nezinho. Vai Nezinho. Vai Pedrinho. Gustavo Machado. Vai Gustavo. Vai Gustavinho. Passou por um. Passou por dois. Jogou no Floter. Pingou não. Cai. Pega o LG. O rebote cai. Continua sem rebote. Time do Tijuca. Vai Leozinho. Levando bola. Marcelinho. Chama o bloco. Passou para o Otávio. Otávio tentou começar para a marca. A marca não consegue. Dá a raquetada. Fica com o JP. Vai o JP. Tentando passar. Passa para Marcelinho. Marcelinho passa para a marca. Para Marcelinho. Para a marca. Para Leozinho. Leozinho para o Otávio. Otávio para o Leozinho. Para o JP. Invadiu. Vai no Floter. Pingou não. Cai. Fica com o Gustavão o rebote. E lá vem o Gustavão na velocidade. Vai passar para todo mundo. Vai tentar lá dentro. De costa a costa. Jogou para Nezinho. Nezinho lá de três. Um, dois, três pontos de Nezinho. Bela bola. Conte a 48 para 26 para o time do Flamengo. Lá vai Leozinho. Parou. Maca. Otávio. Lá vai Otávio. Passa para a marca. Lá vai Maca. Tentou Nezinho e rouba a bola. E perde a bola. A bola é do Tijuca. Sai o Marcelinho para a entrada do Vitinho. Sai o Otávio para a entrada do Moreira. Faltando dois de 56. Moreira. Vai Moreira. Vai chutar no jump. Lindo jump do Moreira. Com isso, é 48 para 28. Faltando dois de 45. Lá vem Miguel. Miguel Soares. Trazendo a bola. Vai Miguel. Passa para Gabriel. Gabriel para Miguel. Vai Miguel. Vai tentar lá dentro do Miguel. Chamou para jogar. Vai tentar lá dentro. Jogou é falta. Suma no Miguel. Vai Miguel para Dona. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai lá Miguel. Vai chutar. Chutou. Rodou. Rodou e caiu. Moreira. Passa para JP. JP para Leozinho. Leozinho para Vitinho. Vitinho para Leozinho. Moreira. Vai Moreira. Chamou para Janzá. Vai jogar. Chutou. 1, 2, 3. Não. 2 pontos. Foram 2 pontos. Ele pisou na linha. Com isso é 49 e 30 para o time do Flamengo. Lá vai Lucas Macaé. Passou para Davi. Davi para Miguel. Lá vai Miguel. Chamou para jogar. Foi lá dentro e cai. Nossa. Que bela bola. JP. Passa para Leozinho. Leozinho passa para Vitinho. Vitinho para JP. JP para Leozinho. Olha Leozinho. Chamou para dançar. Chamou para dançar. Moreira. Vai chutar de 3. Chutou. Faz que cai. Bateu, mas não caiu. Que é com o Lucas Macaé. Lá vai o Lucas Macaé. Vai lá dentro. Passou para Miguel. Miguel foi lá. É falta em cima do Miguel. Eu acho que o Moreira faz a quinta falta. É a quinta falta no Moreira? Não. É a quarta falta do Moreira. Faltando muito. 35 para terminar o jogo. Vai Miguel. Vai chutar. Chutou. E cai. Tira. Tarso. Chuá, chuá. Fez a redinha. Passaram a bola. É Miguel Souza, na verdade, o nome dele. Gente, estava suado, mas é Souza. Está com o Miguel Souza. Vai chutar. Chutou. E lá dentro. Moreira. Passa para o Leozinho. É 54 a 30. Lá vai o Leozinho. Passa para a Moreira. A Moreira vai chutar de 3. Chutou. Pingou, pingou, não. Cai, pega vitinho. Não subiu com a bola. Fica com o Leozinho. Já vai o Leozinho. Moreira. Vai tentar invadir. Vai subir. E... Mais um. É dois pontos e mais um lance livre de bonificação pela falta recebida, Moreira. Vai para um lance livre de bônus. Vai que é chuta, Moreira. Vai chutar, Moreira. Vai chutar, chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. Sai, Moreira, apesar do Marcelinho. Tem um jogador a mais em quadra. Já saiu o Vitinho. Na entrada do Marcelinho. Entrou o Hugo na entrada do Moreira. Faltando 1 minuto e 14. Lá vem Miguel. É 53 a 23. Ah, 53 a 33. Lá vai Gabriel. Passa para Miguel. Miguel vai chutar de 3. Chutou, pingou, não. Cai, fica com o Mata. Mata passa para o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Passa para o JP. O JP vai estar lá. Cadenciou. Buscou. Passou para o Marcelinho. Passa para a Maka. Lá vai Maka. Passa para o Hugo. Lá vai o Hugo lá dentro. Vai tentar subir. Passou para o JP. JP cortou. Andou. 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 Infelizmente, essa realmente ele acertou na andada. Mas a maioria das andadas que tiveram, a arbitragem errou e muito. Vem o Lucas Macaé trazendo bola. Faltando 41 segundos. Mas vai Macaé. Bate no próprio pé. Pega o Dazia. Põe o Neuristete. Subiu e caiu. Vai Marcelinho. Marcelinho. Marcelo. Passa para a Maka. Mas vai Maca. Para Marcelinho. Marcelinho passa para o Leozinho. Na infiltração do ponto. Põe o Toco. Não passarás, diz o Gabriel. Aqui não. É 55 a 33. Leozinho. Passa para a Maka. Mas vai Maca. Vai tentar lá. Vinheta jogou para cima. Pingou ou não. Caio fica abrigado. Está com o Davi. Davi. Leozinho pega a bola. É falta em cima do Davi e do Reinaldo. Faltando 9 segundos. Vai Leozinho. Vai Leozinho. 5 segundos. Vai Leozinho. Vai chutar de 3. Chutou. Não cai. Acaba o jogo. É 55 a 33. Bela vitória do Flamengo. E vou lhe falar. Belo jogo do Tijuca. Que em muitos momentos. Não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo está acostumado a fazer 80, 90. Até 100 pontos. Então o Tijuca na verdade foi muito bem. Mas errou nos próprios pés. Nas próprias jogadas. E acaba errando e perdendo o jogo. Mas tinha toda a chance de ganhar esse jogo aí. O time do Tijuca. Parabéns. Muito obrigado. E até o próximo jogo.